Bom, estou aqui com o mandarino do Energy Hub, aqui da Saia de Papel, do Arca Hub. Fala um pouco para a gente aí, o que você achou do evento, qual a importância de eventos como esse aqui para o ecossistema e aqui para o Arca? Fabrício, é fantástico a gente poder ter aqui e receber no Arca. A gente fala que o Arca é um pouco a casa do empreendedor aqui do Rio, da comunidade do Rio de Janeiro e de outras comunidades do Brasil também. Então é muito bom a gente ver primeiro um tema que é super relevante hoje, o Web3, a gente falar de blockchain, falar de soluções de criptomoedas e assim vai. A gente viu algumas soluções muito bacanas aqui no evento. Está tudo gravado aí, pessoal, vocês vão poder assistir aí posteriormente dentro dos canais de divulgação de conteúdo. E a gente sempre estimula isso aqui, como o Arca Hub é um espaço promotor de inovação, a ideia exatamente é essa, como é que a gente traz pautas e assuntos que possam ser relevantes para a comunidade como um todo e que, obviamente, depois a gente possa ter um momento de networking, que é o que a gente está tendo aqui também, para que as pessoas possam trocar experiências, trocar visões. Isso é o que, na prática, faz um ecossistema acontecer. Eu sempre falo que, para o ambiente acontecer, você tem que ter conhecimento e tem que ter networking. São as partes críticas que, de alguma forma, as pessoas conseguem executar. Então, o espaço ajuda demais isso, ele é um habilitador para isso, mas sem pessoas a gente não consegue fazer nada disso aqui na prática acontecer. Então, é muito bom ter a parceria com o time da Keystart, por exemplo, com as comunidades ligadas à Web3 também, que estão aqui no Arca hoje, que vêm, de alguma forma, atrair também essa galera aqui, super jovem, a galera também mais experiente. A gente viu aqui um grande público dentro aqui do ambiente, pessoas de diversas idades. Isso é muito bacana também, a gente conseguir trazer essa troca geracional num assunto de tecnologia, que às vezes não é muito comum dentro disso. Então, é muito legal e só agradecer a vocês por toda a parceria, por todo o trabalho que já vem sendo desenvolvido aqui dentro do Arca Hub. É isso, pessoal. E aqui no Arca, vem conhecer o Arca, vem conhecer a Keystart e venha para cá para você poder também conectar com essa galera aqui, que hoje estiveram aqui no Web3 de Rio Summer. A gente espera por vocês.